Hello pessoal, daqui é a Jéssica Pra você que não me conhece, eu tenho 18 anos e eu sou brasileira Mas eu moro aqui em Portugal já há 10 anos E em todos os vídeos eu falo a mesma coisa Né, Bia? Mas enfim, hoje eu trago um vídeo muito legal pra vocês Que é o tour pela minha escola Eu vou estar mostrando aqui, gravando a minha escola toda E antes que venham alguns comentários maldosos de chatos e ignorantes aí embaixo Começar a dizer que é proibido, que não sei o que, que não sei o que Gente, não é proibido aqui na minha escola gravar a escola Só é proibido gravar na sala de aula, os professores dando aula E as pessoas que não querem aparecer, tá bom? Em público Mas a escola em si, a estrutura da escola não é proibido mostrar Não tem nada que proíba Então não fique comentando algo que você não sabe, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês a minha escola Eu espero muito que vocês gostem Já desci nesse vídeo sem likes Então, bora começar! E a entrada, gente Ali Ali É uma salinha de estudo E aqui temos lá fora E dois corredores Deste lado e deste lado Vou buscar por vocês Calma Temos laboratórios E este lado E este lado É uma salinha de alunos Para dar um apoio Sozinhos E aqui temos dois corredores Este aqui Claro que tem laboratórios E este lado Então logo quando entra Temos aqui a porta também Para ir lá para fora Então nós já vamos E os dois corredores Vamos começar por este corredor Aqui também Neste corredor Tem umas salas de informática Que só tem computadores E lá atrás tem Não podemos entrar Porque estou a aranhar Porque estou a aranhar Porque estou a falar baixinho Mas vamos Ser mais forte Daquele lado Tipo por lá para fora Daquele lado Ou deste lado Aqui temos os cacifos Que é tipo Especialidade por toda a escola Não é um lugar específico Olha, como vocês podem ver Este não é o meu cacifo Mas estou a dar Eu também não tenho cacifo Mas estou a dar Então aqui vamos olhar Vamos continuar os corredores Sim Neste corredor Só tem tipo Aulas de informática E lá atrás Tem a biblioteca E mais Tem a secretaria Então vamos lá Tipo que só são salas Então vamos Vamos dar até a sala Então vamos Mostra-te pessoal como é que é Tipo agora A casa de banca A mesma coisa Só vou mostrar uma Para não mostrar todas Que é esta aqui No momento eu vou mostrar as meninas Não é? É isto E da banca Agora vamos Agora vamos Vamos mostrar as escadas principais E as laterais Eu vou mostrar para vocês agora As laterais Deste corredor Que é esta aqui Tem 3 andares E para baixo também Mostra Para baixo e lá em cima Agora Só agora que eu percebi Que esta escola é Ela foi muito, muito grande Ok Gente Agora chegamos na parte Que nós realmente Não podemos gravar tanto Que é aquela parte Da sala dos professores E aqui em baixo É a secretaria Então nós levamos lá Porque não vale a pena Porque eu não vou poder mostrar Então lá ali em baixo Secretaria E vamos continuar com os professores Nós tínhamos agora deste corredor E temos um pequeno ali Nós podemos lá para fora Por lá Mas vamos por aqui Para vocês verem de uma razão geral E depois estivemos Porque... É isso! Bora! Agora eu só falo português E não no brasileiro Ok Bem Chegamos aqui fora Chegamos aqui fora Que é o pátio da escola Que tem gente a fazer educação física Ali Temos as salas de arte São dos cursos de arte E ali em baixo Como vocês podem ver Tem aquela arinha ali Ali a secretaria E podemos ficar ali Ali onde eu tenho foto com a Maria E tudo mais E é uma área nossa E aqui Temos o pátio Das nossas escolas Aqui como vocês podem ver Aquelas salas de informática Que eu disse E pronto Temos aqui o nosso pátio Ali temos o ginásio Vamos lá mostrar a Bia Vamos E aqui tipo É só isso gente É um pátio Vamos mostrar o ginásio para vocês Ah também tem as mesas de bico É bico bongo? É É bico bongo Exatamente Mas tipo não tem bola É só posso sentar Legal Mostra Mostra E ali eles estão a fazer um trabalho de arte Estão a fazer arte Ali olhos Como vocês podem ver a janela das salas E é isso A nossa escola antes era um manicómio Já foi um hospital Um hospital Um manicómio Mas eu não vou ver um convento Acho que não É que eu terei convento É um manicómio mesmo Pronto Vamos Gente agora Nós tipo alunos Entramos pela As pessoas também né Entramos pela ginásio Por ali Por aquela porta ali Que ali tem os balnears Vamos lá dentro Acho que não pode entrar Não pode entrar Mas também tipo Acho que não é necessário mostrar O balnear Enfim E ali temos O ginásio em si Também não podemos mostrar Porque tem alas Mas tipo Mostras assim Está para ver Não mostras Ok Não está para ver Ok Pronto E agora nós vamos voltar para dentro Porque é isso Bom Ok gente Não sei como vocês podem ver Aqui tipo É o lugar onde os professores Eles Estacionam 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 Então gente, aqui tem uma visão geral do pátio, podes mostrar a Bia. Aqui nós temos as janelas da sala e aqui temos a janela do banheiro. Que eu não vou mostrar, obviamente, pode ter alguém. Aqueles rapazes. Eu juro que eu estou com um espinho no pé. Então, como eu já disse, ali temos os laboratórios, tipo, o corredor dos laboratórios. E vamos entrar agora por esta porta. Ai, é tão padre. Gente, agora que chegamos a falar alguma, ficamos a mãos porque ficam a relaxar com uma. Mas alguém está aqui. Estão vendo? Nós ficamos, tipo, aqui, assim. Estou brincada. Mas, enfim, é isso. Fala, o meu nome é essa. Agora, vamos por aqui, para esta porta. Agora, estamos na sala do meu nome e chegamos no corredor dos laboratórios. Aqui. Que é aquele, deste lado. Gente, isto é tudo só laboratórios. Não podemos entrar porque estão em aulas. Mas, tipo, é só laboratórios. E eu não posso contar, pois não? Daqui a um episódio que aconteceu aqui na escola. Não, pois não? Não. Ok, não posso contar, mas, tipo, aqui os laboratórios. E aqui temos a maquinazinha. Onde nós colocamos o nosso cartão. E assim. E aqui, máquinas. Para comprarmos comida. Por mais que as comidas, eu não posso falar também, enfim. E aqui estamos na janelinha. Não sabe que é uma hora da escola, mas... Enfim. Agora, vamos aonde? Vai a cima? Vamos lá. Se eu rir, a corredor pinto. Diz, é o lápinto. Então, nós só precisamos buscar os laterais. Então, chegamos no segundo andar. Descobre-me. Não tenho mais uma coisa. Não tenho mais uma coisa assim, mas eu não vou ficar a mesma coisa. Então, olha. É a mesma coisa. Aqui, corredor de aulas. E agora, agora, aqui, agora... Tem este cantinho que nós temos. Então gente, é só isso. Acabou tudo. Estou brincando. Simpática. Duas horas depois... Ok, agora estamos a dizer um precipício para provar o precipício. Aqui é o que nós comemos, o que nós confraternizamos. Comemos outra vez? Olha, é isso lá. Então é isso galera, espero muito que vocês... Eu não consigo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A culpa é do Pinto, tá? Que eu comecei a rir. Mas enfim, gente. A meta de likes para esse vídeo, qual é, Pinto? 50. Eu já disse 100, mas tudo bem. 50 likes. Que o vídeo... Que o vídeo... 50 likes que o Pinto aparece num vídeo comigo. 200. 50 likes. 50 likes. Comenta aí embaixo o que você quer assistir aqui no canal. Não se esqueça de ir lá no meu Instagram e comentar na minha última foto. Hashtag. Vim do YouTube. Que eu vou lá no seu perfil e vou stalkear você, tá bom? Então é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. 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 Um beijão e até o próximo vídeo.